Música Preprepare Preprepare Aaaaaaah Tchoo 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 Come, meu biquinho, come pra crescer que é pra mais tarde eu comer você. Timu! Ô, Kupimatimu! Ô, Kupimatimu! Ô, Kupimatimu! Quanto tempo, minha irmã! E aí? Quanto tempo, mulher! E aí, Kupimatimu! Eita! Tá bonita, né, Kupimatimu! Você aqui também tá bem bonitona aí, né, Kupimatimu! Ô, mulher! A gente utilizou a tua, meu irmão! E aí? Me conta como é que tá as novidades! Minha Kupimatim nenhuma, por enquanto. E a sua? Ô, minha irmã! Estamos passando necessidade aqui em casa! Ó, se tu vê! O Maranhão não conseguiu emprego! O Maranhão está dentro de casa! Pouquinho de galinha, Kupimatimu! Que eu ganhei de minha mãezinha! Pouquinho! Não vai dar certo! Ô, mulher! Tomara que vai dar certo! Aí, tu vem só aqui, né, Kupimatimu! Vem só aqui, visitar vocês! Como é que tá meu Kupadimu! Ô, ele tá bem demais, Maranhão! E, Kupimatimu, não é... não é... não é... não é... Não, Marcia! Fica aí, Kupimatimu! Que eu tenho que buscar umas lenhas ali pra me botar com medo do fogo! Que homem que come esse Maranhão, meu irmão! Ô, meu irmão! Aí, você vê como eu... Fica com ele aí! Conversando! Tá, Kupimatimu! Tá, tá, tchau! E aí, meu amigo! Tudo bom? Tudo bom! Apareceu num momento bom, amigo! Pode fazer um favor pra mim? Pode sim! Vai lá em casa pegar um litro d'água pra mim, que eu tô morrendo de sede, ó! Garganta seca! É pra já! Vai lá! Eita! Cansa, ó! Quem é? Diria? Quem é? Mulher! Tu é doida! Que foi? Ela é doida! A Chimbu saiu pra ir pegar uma lenha ali e cavar um buraco e foi chegar aqui uma hora dessa! Não! Tô aqui porque ela saiu, foi buscar lenha! Já conversei com aquela bestada! O que que tu descobriu? Hum... Eu descobri muitas coisas, amor! Ela fica rica! Ela fica rica? Aquela coisa feia é rica! A Chimbu trouxe é rica? É rica! Você não sabia não? Descobri um dia desse que ela é rica! O que que tu descobriu? Eu descobri que ela é rica! Nós vamos matar ela! Dar um fim nela! Jogar ela lá dentro do buraco! Ela nunca descobriu que tu era minha amante não, né? Não! Descobri nada! Nem sonha! Tu não falou nada! Não! Ai meu amor! Ela tava com saudade! Ela me conta! O que que ela tem tanto? Ela tem essa fazenda toda é dela! Essas galinhas, gado, tudo é dela! Tudo é dela? Descobri que tudo é dela! E eu casado com ela esses anos todinha, ela disse que isso era empregada na fazenda! Mas ela não sabe não! Ah! Ela não sabe? Não! Não sabe ainda! Eu descobri! Não! Mata ela! Não fica puta! Não fica rica! Bora! A gente tem que estudar um plano, um ponto! Um plano, um ponto! Ei! Bora! Sou planta! É! Ximu, 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 ximu! O que é, Mito? Desespero é esse? Não vou faltar, não foi? O que foi? O que foi? O Maranhão e a Rosinha foram que iam te matar! Menina que confessa! Foi! Eu escutei tudinho lá atrás da árvore! Não, meu irmão! Tu ouviu errado! Minha com mais Rosinha! Nunca! Pois foi ela mesmo! Foi não! Foi sim! Eu não acredito não, amigo! Eu não acredito não! Eu não acredito não! Eu não acredito não! Chora não, moço! Amigozinha! Chora não! Chora não, moço! Não! Deve ser versão da queiminha! Ouviu demais! Não! Minha com mais Rosinha também! Eu boto minha mão no fogo por ela! Não! É não! É a cor da minha cabeça! É a cor da minha cabeça! Não vou nem pensar! Não! Não! É não! É não! É não! É não! Fica louco aí! Maranhão! Vem cá! Que foi, amor? Amor, vem aqui! Deixa eu te perguntar um negócio! Vem aqui! Que foi, meu bem? Amor, tu me ama! Eu te amo! Muito! Não tenho coragem de fazer nada de mal comigo não, né? Eu jamais! Fazer alguma maldade contigo! Isso é a mulher da minha vida! Meu bem! Que tu é doido! Meu tesãozinho! Tanto anos de casado! Jamais vou fazer maldade com você! Eu quero que você saiba que eu! A Rosinha é a sua melhor comadre do mundo! É! E a nossa melhor amiga também, né? Verdade, amor! Pois é! Pois é! Não tire isso da sua cabeça! Quem inventou essa história pra você? Não, não! É besteira! É a cor da minha cabeça! É porque... Não vou arrumar esse ventilador, amor! Já falei pra você que esse ventilador cai a noite todinha! Eu tava ajeitando, mas tu me chamou! Então vai lá, amor! Prometo que tu não fala mais essa história pra mim, né? Eu prometo! Besteira minha! Ô, meu Deus! Besteira minha! Beguinho, beguinho! Ai! É isso aí, meu senhor! É a cor da minha cabeça! Meu amor me ama! Meu marido me ama! Melhor marido do mundo! Tender esse fogo aqui pra fazer logajão! Vamos viver bem! Amar bem! Bom dia, minha comadinha! Tá alegre? Ô, comadinha! Quanto tempo de saudade, comadinha! E aí? Como foi a rolenha? Pegou as leis? Consegui, comadinha! Olha, que bom! Mulher, pode perguntar um negocinho comadinha? Pode, minha comadinha! Tá na minha cabeça? Pode! Mas eu tenho coragem de fazer alguma coisa de mal comigo! Imagine! Eu? É! Jamais, comadinha! Jamais! Eu amo você demais! Você é minha comadinha do meu coração! Comadinha! Ai! Por que essa pergunta, comadinha? Não, minha irmã! É que eu tive um sonho! O sonho é ruim! Tem que a gente tem aquele sonho que fica perturbando a gente? Ah! Não, mas eu sei que essa não tem qualquer coisa que faz nada! Jamais! Não! Ô, comadinha é coisa da minha cabeça! Ah, né? Comadinha queridinha! Eu vou pedir a Deus pra tirar essas coisas! Forcheira! E peça a Deus pra sair bem louco essa pessoa! E aí, meu amor! Oi! 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 Muito bem! Deixa eu te falar! A Shimur me fez uma pergunta tão doida ontem à noite sobre um negócio que querem matar ela, se eu amava ela, alguma coisa, se eu tinha coragem de matar! Não foi só pra ti não! Pra mim foi a mesma coisa, acredita? Ela te perguntou? Perguntou! Será que falaram alguma coisa pra ela? Pois! Ela disse que foi um sonho! Um sonho que sonhou! Dizendo ela! Eu acho que ninguém tá sabendo de nada! Será? Vai ser hoje! Vai ser hoje! Olha, de hoje não passa! Não, nós temos que matar ela! Hoje nós temos que matar ela! E vamos ficar com essa fazenda, gado, galinha! Isso aqui vai ser tudo nós! Vamos tá rico, né? Nossa! Nosso sonho! Nosso sonho! Nosso sonho! Ei, ei, ei! Bora! Vai lá, Pacho! Bora! Sai daqui! Bora! Ai! Se esse gado fosse meu! Se essa fazenda fosse minha! Ai! Eu ia dar tudinho pro meu amor, Maranhão! Mas um dia essa fazenda vai ser minha! Eu tenho fé! Deixa eu lavar minha roupa que eu acho melhor! Vamos viver bem! Amar bem! Fazer o bem! Te olhar aqui! Eita! Eu tô tão feliz! Tem o meu amiguinho! Minha coadinha! Meu esposinho lindo! Eita! Maranhão solta! Carrega essas cuecas! Maranhão solta! Maranhão solta! Maranhão solta! Maranhão solta! Maranhão solta! Olha lá! Olha lá! Tá sozinha! Olha! Ei! A hora é agora! Bora pegar? Vamos pegar? Bora matar ela! Vamos dar um jeito? Bora! Tu tá com medo não? Tô não! Tu tá com medo? Eu não! Eu tô medo de alguém descobrir! Mas não tem que descobrir não, né? Descobre não, medroso! Pode ser medroso, cagão! Vai descobrir não? Boa! Pera aí! Pera aí! Oi! De aula! Pera aí! Bora! Vim me ajudar aqui! Matar logo ela! Ei! Morreu! Morreu! Eita! Agora que ela tá morta! Tudo é nosso! Tudo é nosso! Tudo é nosso! Tudo é nosso! Tá com medo não? Não! Bora! Bora! Tá com medo não? Bora! É nosso! É nosso! É nosso! É nosso! É nosso! Timu, o que é que a gente tá com você! Acho que eu dei o Maranhão e a Rosinha! O que foi? Timu, acorda! 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 O Maranhão e a Rosinha, Timu, que fez isso contigo! Acorda! Acorda! Mas por que eles fizeram isso, amigo? Tu não sabia, Chum? Não Tu era rica Tu é rica, quer dizer, tu não era rica Rica? É, tu é rica Como assim rica? Rica Rica, rica Dona disso tudo É, disso tudo, você não sabia? Não Mas tu guarda o segredo, amigo? Eu guardo O Maranhão vai me pagar Porque eu sei o ponto fraco daquele cagão Então vamos lá, me ajuda Vem se o gano Nossa, o gano, nós estamos aí Nós conseguimos matar ela Ih, o gano, o gano Olha isso Bora ver nossos cavalos, bora, bora Esse é o meu Esse é o meu Esse é o meu Ele tá babando Ele tá gozando pela boca É xirra Ela vai chamar xirra Olha, é meu cavalo Vamos é tomar banho e descansar Bora, bora, bora Meu amor Ai, eu ainda tô preocupado Agora parece que toda hora eu tô vendo assim Lá na minha frente Para de ser besta, mamãe Porque ela já morreu Até porque ela morreu Peraí, peraí, peraí É o seguinte O que foi? Vamos sair dessa casa velha aqui Vamos aqui só alguns dias aqui Vamos comprar uma casa nova Com tudo E vender aquele gado Aqui tudo agora é nosso mesmo Gado, galinha, capote Eu tô só mudando tudo isso aqui É muita terra, mulher Sim, eu tô na área Ai Ai Vou desejar fazer minhas coisas Fazer minhas li Ah Tipo, tá feio Bunda Ai, tá parecido Mais bunda do que eu tu já tem Pra ficar igual tu tá na jura, mulher Tu tá doido, né? Tá com rica Caramba, eu te amo Eu também te amo, meu amigo Foi minha amante Agora é minha esposa e dona de tudo isso Nós estamos aí Aquela bestada já tá lá, né? Ó Eu escutei tipo um barulho Por que, amor? Ai, meu Deus O que foi? Tá ficando doido, amor? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, essa porta é meio sozinha, meu Deus Maranhão 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 Você vai pagar Vai pagar Vai pagar Eu quero a minha casa Sai da minha casa Sai da minha casa Ai, meu Deus E aí, Rodinho Oi Tu espumou essa pancada Que pancada? Pelo que eu tô jogando alguma coisa Tô ouvindo, não Só tu repousa essa coisa Olha Mulher, agora sai daqui Mulher, pelo amor de Deus Meu Deus Eu não acredito Ela tava ali Eu vou procurar a Rosinha Vamos embora daqui Vamos embora Vamos embora Que é, amigo? Sou eu Relaxa Sou eu Ai, amigo Nós conseguimos Eles vão embora Eles vão embora Ai, eu vou voltar a ser rica E eu vou dividir minha dança com você, amiguinha Que você me ajudou Me salvou Naquele açude Que eu tava morrendo afogada Né, amigo? Então vamos Rosinha, Rodinha Rodinha, Rodinha Que foi, rapaz? Bora, embora Que essa casa aqui é assombrada, mulher Pelo amor de Deus Vamos embora Agora que eu tô gostando Esquece esse negócio de riqueza Vamos embora Eu tô gostando que você é rica Deixa isso aí Vem embora Vem embora Bora Bora, vambora, vambora Bora, mulher Vambora, vambora Você é doida, né? Neto é doida Eu era tão rica Agora tô pobre Com coisas assombradas Vamos embora, mulher Que? Mulher Levanta, amor Meu Deus Quebra a perna, cara Essa vida não é pra mim, não Bora, vambora, vambora Já me cortei Fui tudo aqui Vamos embora, vamos embora Vamos embora Essa vida não é pra um riqueza, não Vamos embora, vambora Vamos embora, vambora Vamos embora, vambora A CIDADE NO BRASIL